Olá, bem-vindos ao primeiro episódio de O Crítico de Quase Livros, onde vamos analisar este grande autor, Pedro Chagas Freitas, ou em estrangeiro, Nicholas Sparks. Há quem considere um escritor, mas ele na verdade é um brilhante aluno de expressão plástica, especialista em cortar e colar clichês e banalidades umas atrás das outras. A sua grande fonte de inspiração é o site citaçõesromanticas.com.br. Vamos debruçar-nos sobre citações isoladas que eu selecionei aqui no livro só para vocês. Vamos a isso. Há palavras extraordinárias e sou tua é uma delas, mesmo que seja duas. É uma delas, mesmo que seja tua. Isto não é português, não é matemática, não é... Então vamos aqui outra em que Pedro quer mostrar, não só romantismo, mas paixão, um amor ardente, selvagem. Então vejamos como é que ele escreve. Isto é um gajo da barraca. O gajo da barraca chega à casa, ah, foda-se, amo-te, e onde é que está o comer, caralho? Não é paixão, não é assim, escrever propriamente bem. Justifica-se e vai. Hoje quero esquecer as palavras bonitas, as palavras mansas e ser selvagem, duro e forte, como é selvagem, duro e forte o que eu sinto. Hoje amo-te em palavras grandes, em palavrões. Foda-se que te amo tanto, meu amor. Isto é só uma merda. Estou, estou. Fala noção, sim, sim. Olha, era para encomendar uma dose aqui em grande para o Pedro Chagas Freitas. Exatamente, já estava à espera disso, não é? Pois, então é mais, precisamos de mais. Pronto, obrigado. Chega-me que venhas, com esse teu passo de princesa e de demónio, esse teu olhar de protege-me com carinho, mas nunca deixes de me foder com força. Estou. É o arquiteto de Mastaveira. Sim, sim, está aqui um livro. Foi, não é, não é seu. Parece, parece, lá dentro e todo lá dentro, essas brincadeiras. Pronto, obrigado. E não me digas para te dar a ternura sem te tirar o suor, para te dar a complicidade sem te tirar o gemido, para te dar comunhão, sem ter medo de devorar até à última gota no chão. Pedro, a ideia é gira. Mas isto da Lady na mesa, da louca na cama, já vimos de algum lado, não é? Não é propriamente teu. O nosso amor existe palavras novas e grandes como ame-te como ao caralho, meu Deus. Ou, ame-te até ao fim dos ossos, foda-se. E tantas outras que todos os dias e noites, na cama, no sofá, na rua e em todos os locais em que nos amamos. E aqui, o leitor está a pensar. Queres ver que ele vai dizer que se eles se amam em todos os lugares? E veio o Pedro Ocas e diz. E nós amamos em todos os lugares. Ai, Pedro. Sempre a surpreender os leitores. É que ninguém estava a esperar. Ninguém. Ficámos aqui. Ah, e não é que... Ai, Pedro. Antes de Gutenberg ter nascido, já toda a gente sabia onde é que esta frase ia dar. Mas mesmo assim tu a escreveste. Temos aqui uma frase muito curta e que eu gostava até que gravassem nas memórias, ou quem sabe tatuassem, que é a seguinte. Quem não arrisca um passo maior do que a perna, é paralítico. Estou. Não era intencional, mas teve graça. Obrigado, Pedro. Estiveste bem agora. Vamos para outra citação em que o autor fala da nossa constituição fisiológica, do nosso funcionamento. Respirar é fundamental e ao mesmo tempo desnecessário. Só o que não se respira em pleno se sente plenamente. Há quanto tempo és dono do teu ritmo cardíaco? Ah, Pedro. Porque respirar, não é? Respiramos. É fundamental. Não é assim tão importante. Não é? Pedro. E se parásse de respirar, Pedro? Ah? Tipo. Se calhar agora querem uma coisa mais curtinha para... Mais forte. Uma coisa mais erótica, mais... Então... Fode-me como um cão, mas nunca como um poeta. Estou, Lobo Antunes. É pá, pois. Estás fudido? Claro que estás fudido. O que é que queres? Não vendes? Ele vendes? É pá, é Portugal é assim. Vá, obrigado. É o que temos. Está aqui. Fode-me como um cão. Sabe tão bem ter-te sempre no fio da navalha. Ando-se um minuto no fio da navalha, do que toda a vida sem uma única falha. Provérbios que ele inventa porque é um gênio. O pedrinho. Foi assim que chegámos ao final do primeiro episódio de O Crítico de Quase Livros, onde estivemos a analisar várias citações deste grande pedrinho, grande pedrinho. Voltamos no segundo episódio com análises de crónicas bocados maiores deste livro que valem muito a pena. Portanto, fiquem connosco. Espero que continuem a ler livros tão bons. e nós prometemos voltar.